Olá pessoal, bom, então continuando nossa aula de NXCAD, vamos ver os comandos aqui de design feature que faltou da aula anterior, né? Tem alguns recursos do Pocket Pad que eu vou mostrar, Emboss, Offset Emboss, e já vou começar pelo Dart aqui, tá? Para isso, como é que funciona, pessoal? O Dart, ele precisa de duas faces, tá? O que ele faz na realidade? Basicamente, ele faz, como muitos chamam, o recurso de mão inglesa, deixa eu definir aqui um vetor, eu tenho aqui duas faces, tá? Essa face, inclusive, se eu quisesse, eu poderia rotacionar, dar um grau de inclinação, por exemplo, vou inclinar ela um pouco aqui, ó, não tem problema, ele funciona também. Então, vamos lá, insert, design feature, Dart. O próprio recurso já mostra o que ele vai fazer, ó, aquelas mãozinhas, mão inglesa ou mão francesa, não recordo agora como é que o pessoal fala, mas é uma sustentação, um reforço de duas paredes, tá? Também, como o comando mostra, se a gente prestar bem atenção ali, não significa que as faces, elas têm que ser extremamente planas, tá? Ele pede para selecionar as faces apenas, tá? Então, nesse caso, eu tenho duas faces, elas são planas, porém, essa tem uma inclinação, tá? O importante, as faces aqui abaixo, ó, elas precisam se conectar, certo? Tem que estar se conectando suas arestas, ok? Então, vamos lá, vou selecionar aqui, ó, first set, vou pegar essa face, second set, essa face. Ele coloca um plano, ó, para a gente, um plano imaginário, para a gente ir trabalhando a posição do nosso recurso. Eu posso ir deslocando aqui, tá? Um detalhe, eu não estou vendo o preview, e está ligado aqui, ó, o preview do Dart. O que que acontece? Os parâmetros desse recurso não estão setados de acordo com essa peça que eu selecionei. Então, olha só, vocês viram? Eu fui posicionando aqui, ó, o que que acontece? Eu estou indo, e ele não estava aparecendo, porque o Dart está muito grande, esse reforço está muito grande, e como está pegando nesse outro objeto, ele não consegue criar, ó. Então, quando eu desloquei ele aqui para o lado, ó, ele já apareceu. Percebam, então, que ele tem uma certa, um certo tamanho, né? E a gente pode ir trabalhando isso, ó, por exemplo, o que que é o ângulo aqui, ó? Vou colocar, aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando, ó, o ângulo, né, o D, que é a altura, e o raio lá em cima, né? Então, por exemplo, ângulo, eu vou colocar aqui 30 graus, olha. O Depth, que é a altura, eu vou colocar 5 milímetros. E o raio, 2 milímetros. Agora sim, eu posso deslocar ele para os lados aqui, ó, tá? Porque agora a gente vai ter a possibilidade, ó, de colocar ele bem abaixo, inclusive, ó. Tá? Como esse objeto, eu fiz a seleção dessa face, ele não se mistura com esse objeto, como os sincronos modelem, né? Ele não consegue fazer isso. Beleza. Bacana, né? Então, é isso aí que a gente tem no Dart, ó, Def, vamos colocar 45, agora vou aumentar aqui para 8, vamos ver se... Não, 8 ainda é muito grande, 7, 6, e o raio mantém 2 aqui. Beleza. Tá? Então, ele cria esse tipo de recurso. Obviamente, ele serve apenas como um apoio, né? A gente tem, por exemplo, numa peça, um exemplo disso são as paredes de uma capa de celular, né? A capa que eu digo seria a proteção externa do celular, né? Toda a estrutura dela. Ela é muito fina. Com certeza, por dentro, se a gente abrir um celular, toda essa parte externa de plástico do celular, em alguns pontos vai ter um objeto semelhante a esse. Porque como ele é muito fino, para ter uma sustentação maior nessas paredes, até mesmo quando vai fazer a injeção desse produto, né? Monta lá a matriz, faz a matriz, vai fazer a injeção, para que a pressão da injeção não torça as paredes, permaneça na posição correta. Em alguns casos, é interessante até fazer esse tipo de reforço aqui, tá? Dá um OK e aí está. Bacana, né? Então, olha só. Eu vou botar aqui agora em vista de topo e vou desenhar uma SPLine, tá? Vamos pegar aqui uma SPLine e desenhar aqui do lado. Pronto. Vou extrudar essa SPLine nessa direção e vou extrudar essa SPLine também nessa direção. Posso aplicar o Dart aí? Tem duas paredes aqui, ó. Essa parede é ondulada e essa aqui, se eu quiser, eu ainda posso botar um draft aqui. Botar uma inclinação, ó. Então, tem uma parede inclinada e a outra é ondulada. Vamos lá. Design Feature, Dart, primeira face, segunda face. Olha aqui, ó. De acordo com os parâmetros, ele até já posiciona o objeto para nós, ó. E pelo fato de que nós temos uma ondulação nessa SPLine, o plano fica perpendicular àquela curva. Porque eu estou dizendo aqui, ó, o método. Ao longo da curva, né? Então, essa é a melhor forma, porque o posicionamento vai ficar difícil de a gente posicionar manual, porque tem que ficar digitando aqui, ó, né? E aí fica mais complicado. Então, o mais legal aqui é através ao longo da curva. Olha. Vou botar aqui. Posicionamos aqui. E agora vamos lá. A profundidade, 10 milímetros, pode ser mais, 12, raio 1 e 60 graus. Olha aí, ó. Bacana, né? Então, imaginem vocês. Numa necessidade. Onde nós temos que criar uma peça como essa. O que nós faríamos? Se não lembrar desse recurso aqui, pessoal, a gente faz isso aqui na mão. Mas imaginem o trabalho de fazer isso. É muita coisa. O comando parece ser simples, parece uma coisinha boba. Mas não é. Por incrível que pareça, pode parecer bobo, mas não é. Eu já tive situações onde eu tive que fazer esse tipo de recurso e lembrei dele. Lembrei que tinha esse comando aí para a gente utilizar. Bom, obviamente eu não preciso nem comentar a respeito disso, né? Porque esse comando exige que as arestas estejam em contato. Então, por exemplo, se eu aplicar um filet antes e tentar colocar esse recurso depois, não funciona. Então, o interessante é que eu devo colocar o Dart primeiro para depois aplicar um filet. Inclusive, nesse caso aqui, o melhor é converter tudo para um sólido. Vamos fazer um teste aqui. Vamos adicionar nessa e nessa face. Nessa face. Nessa aqui. Se eu der um OK. Olha, ele aplica. Mas como não é sólido, o recurso fica cortado aqui. Obviamente que isso não é um problema, né? É só fazer uma trimagem e está tudo em dia novamente. Ok? Mas se converter para um sólido, fazer a costura, aí a gente faz só nessa aresta, nessa aresta. E também fica tudo beleza. Então, vamos lá. Próximo recurso, eu vou apagar isso aqui. Eu vou usar essas mesmas faces aqui, tá? Aqui no Insert Design Feature, nós vamos trabalhar agora com o Pocket. E o Pad é a mesma coisa, tá? Eu vou desenhar nas duas faces para mostrar para vocês. Mas, para usar os recursos de General, desses dois aqui, General, eu preciso ter um sólido. Na realidade, para usar o Pocket e o Pad, eu tenho que ter sólido. Então, não pode ser face. Já os recursos de Emboss e Offset Emboss não tem essa necessidade, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, começar pelo Offset Emboss. Vou costurar essas faces aqui. Insert. Eu tenho o Combine So. Essa com essa, ok. E vou aplicar aqui um Filet. Um Blend aqui para a gente ter uma superfície legal. Agora, eu vou colocar em vista de topo e vou fazer a projeção de uma curva, tá? Porque o recurso de Offset Emboss, ele precisa de uma curva para ter como um caminho. Então, como eu já tenho aqui essas curvas, eu tenho o Project. Isso aqui. Vou colocar aqui, nessas faces, vou especificar um vetor que é Z, para os dois lados, join no, beleza. Vou botar aqui uma tolerância um pouquinho mais apertada, de um centésimo, ok. Então, vamos lá. Insert, Design Feature, Offset Emboss. Imagine vocês que eu precise abrir um canal aqui, pessoal, tá? Tenho que abrir uma canaleta nessa face e o ideal seria eu dar um Offset na face dessas curvas, trimar, fazer um Offset dessa superfície para a profundidade e aí criar as paredes aqui. Bom, é fácil. Nesse caso é fácil, mas é trabalhoso. Então, a gente tem o Emboss. Esse Offset Emboss, eu tenho duas opções de curva e ponto. A mais usada aqui é de curva, tá? Então, ele pede em qual bud, em qual corpo eu vou adicionar esse Offset. É nessa face aqui. A curva. A curva é essa aqui, ó. Como os tamanhos estão grandes, eu vou selecionar aqui 1. Percebam que ele selecionou essa parte. Eu vou reduzir aqui. Vou colocar 5 nos dois, que é a largura. É um Offset de cada lado. Aqui nós temos a altura. Vou colocar 2. E também 2. Pronto. Aí do outro lado a gente vê o desenho, o formato. Um detalhe importante. Claro que se a gente fizesse manual, a gente conseguiria fazer tranquilamente em todo esse modelo aqui. Nesse caso, nesse modelo, como tem um arredondamento de um raio bem suave aqui, ele também faz perfeitamente. Mas tem situações em que ele pode não funcionar, tá? A gente, obviamente, tem recursos que ele pode apresentar problema. Mas aqui é tranquilo. O Side Offset, se eu colocar 0 aqui, ele faz paredes em 90 graus. E percebam que é sempre normal a face selecionada. As paredes aqui, é normal a face selecionada. Posso aumentar um pouquinho a largura, caso queira. 8 e 8. Eu vou exagerar aqui para ver se eu consigo demonstrar um erro, tá? 12 e 12. Na realidade, por incrível que pareça, ele está funcionando para todo modelo. Quando a gente quer que dê um erro, aí não dá. Beleza. Mas tudo bem. Então, funcionou aqui. Mas tenham isso em mente, tá? Dependendo da complexidade, ele pode, sim, não conseguir fazer a junção de todo o modelo. Obviamente, nesses cantos, onde tem canto, o interessante é que tenha um arredondamento. Ele trabalha legal também. Porque imagine o seguinte, isso aqui é como se fosse um offset da face. Ele fez um offset. O que a gente faria manualmente para fazer isso? Offset de todo esse conjunto para fora, numa certa profundidade, que é o que a gente está dando aqui. 3 milímetros, por exemplo. Depois, iria trimar por essas arestas aqui. Ia ficar aberto aqui. E nós iríamos criar as paredes. É exatamente isso que ele está fazendo. Então, se o nosso offset não funcionar bem, provavelmente esse comando também não vai funcionar. Mas beleza. Aqui funcionou. Dou um OK. E aí está. Ele cria para a gente o canal, a abertura do nosso modelo. Vamos editar aqui. Eu vou colocar 2 e eu tenho também a opção de inverter a direção. Fazer ele para dentro. OK. Olha. Ele inverte o recurso. Bacana, né pessoal? Perfeito. Então, esse é o offset emboss. Vou colocar aqui em vista de topo e vou criar uma outra SPLine para a gente manter esse desenho ali. Vou botar para cá. Vou criar uma outra SPLine aqui. Vou fazer a extrusão dela. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esconder esses aqui para limpar um pouco a área. Pronto. Vou estudar essa aqui. E vou criar uma outra SPLine. Eu estou usando a SPLine, tá pessoal? Porque senão eu teria que estar virando aqui o sistema de coordenadas. Então, a SPLine, ela me permite apenas colocar no plano e sair desenhando ela. É muito mais rápido. Não que seja difícil fazer o outro, mas com a SPLine é mais tranquilo. Então, eu vou colocar agora uma SPLine fechada aqui. E vou desenhar essa SPLine. Assim. Vou dar uma forma bem estranha para ela, tá? Para ficar mais complexo o recurso. Isso aqui vamos botar aqui. Beleza. Ok. Bom, vamos ver agora então o design feature, o emboss. Esse comando também ele é interessante. Percebam o lado que está a minha curva, tá? Esse comando é interessante porque ele reúne... É interessante. É interessante. É interessante. É interessante. Obrigado.